Ah, não adianta, Rony, eu não vou conseguir. Lucas, você consegue, até porque se você cair do chão, você não passa. Grandes coisas, eu já falei, eu não sei andar em uma bicicleta sem rodinha. Lucas, anda logo, Rony! Chega! Eu não sei andar em uma bicicleta sem rodinha, eu desisto! Oi, Lucas, oi, Rony! Oi, Jess! Nossa, Lucas, que legal, uma bicicleta sem rodinha, você sabe andar? É claro, é claro que eu sei andar! Eu sou o melhor ciclista daqui da cidade! Lucas, lembra que você acabou de cair. Eu caí porque bateu vento, é claro que eu sei andar! Então anda pra gente ver! Andar agora? Sim, vai! Ô, que belo amigo que você é, hein? O que eu não faço por você, Jess? Lá vou eu! Um! Ei! É que eu tô, eu tô, eu tô mostrando pra você que não podemos cair assim! Dois, três, e... Lá vou eu! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Rony! Oi! É pra eu andar de bicicleta sem rodinha? Sim! A gente quer ver você andar de bicicleta sem rodinha! Eu vou mostrar pra vocês que eu consigo! Um, dois, três, e já! Vai lá, Lucas! Lucas, arrasa! Eu tô andando! Que legal! Ele andou e sem rodinha! Lucas, volta aqui! Então quer dizer que o Lucas não sabe andar de bicicleta sem rodinha e se defender de mim? Ele nunca vai aprender! Agora sim eu vou conseguir andar de bicicleta! Com essa rodinha aqui eu vou conseguir andar! Lucas, o que você tá fazendo? Eu tô colocando rodinha na minha bicicleta! Eu não acredito que você tá colocando rodinha na bicicleta! Lucas, preste atenção! Eu tiro essa roda... Não! Sim! Não! E eu ensino você a andar sem rodinha! Não adianta! Eu nunca vou conseguir andar sem rodinha na bicicleta! Lucas, tenta! Insiste! Você vai conseguir! Eu não consigo nem ficar em pé! Olha aqui! Vamos ver! Olha só! Eu fico... Cadê? Não! Tá vendo? Eu nunca vou conseguir andar sem rodinha! Lucas, você ainda usa rodinha pra andar de bicicleta? O quê? É claro que não! Essa rodinha aqui é do Rony! Eu já falei várias vezes! Você não tem que usar rodinha pra andar de bicicleta! A bicicleta é assim, olha! Eu vou ensinar pra você como é que anda! Você pega, faz assim... Assim... Ai! É melhor ir lá ver se a bicicleta quebrou! E eu queria que ele soubesse que eu ainda uso rodinha pra andar de bicicleta! Eu acho que eu sou o único da cidade que não sei andar de bicicleta sem rodinha! Com certeza! Por que que essa bicicleta também fica caindo? Por que que ela não fica em pé? Fica em pé! Eu sou o único que não sei andar! Mas pelo menos a minha bicicleta tem uma buzina! Mas eu quero aprender a andar sem rodinha! Lucas! E aí? A bicicleta tá inteira? É claro que ela tá inteira! E você? Eu não! Por quê? Machucou? Fez dodói? Ambulância! Não quero que não, Rony! O que está dodói é o meu sentimento! Ué! Por quê? Porque eu não sei andar sem rodinha! Ai, Lucas! Mas isso eu posso te ensinar! Ah! 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 Será que não tem outra pessoa pra me ensinar? Mas eu não sirvo não, é? Ô, Rony! Ah! Acontece que você é tão desastrado quanto eu! Isso não vai dar certo! Mas só tem a gente! Sobe aí que eu vou te ensinar! E me dá essas rodinhas aqui! Não, deixa eu botar rodinha! Não, deixa eu botar rodinha! Me dá rodinha! Minha bicicleta, Rony! Mas já começou assim! Quer saber de uma coisa? Sim! Você também não deve saber andar de bicicleta sem rodinha! É claro que eu sei andar! É claro que não sabe! É claro que eu sei andar! É claro que não sabe! É claro que eu sei andar! Então eu quero ver! Anda com ela! É muito simples, olha! A gente faz assim, olha sempre pra frente e não pode parar de pedalar, hein! Cadê? Calma aí! Agora vai! Olha lá, Lucas! Viu como é fácil? É só... É só você olhar sempre pra frente e pedalar bastante! Será que eu consigo? É claro que consegue! Então bota a rodinha aqui! Mas é sem rodinha, Lucas! Ai, tá bem! Então vai! Empurra devagar, tá bom? Tá bom! Bem devagarinho! Isso, devagarinho! Eu tô andando! Rony! O que que deu de errado, Lucas? Tudo! Eu caí! Mas você quase conseguiu! Chega! Eu não quero cair de novo! Eu não sirvo pra andar de bicicleta sem rodinha! Lucas, é claro que serve! Não sirvo! É claro que serve! Não sirvo! É claro que serve! Não sirvo! E eu nunca vou andar em uma bicicleta sem rodinha! Nada nesse mundo vai fazer eu andar em uma bicicleta sem rodinha! Oi, Lucas! Oi, Jesse! Sabe o que que acontece? Eu tô tentando ensinar o Rony a andar de bicicleta sem rodinha! Eu? Mas tá muito difícil! Ele não consegue! Ele acabou de tomar um tombão! Eu? Sim! Me ajuda aí! Ah, tá! Eu te ajudo! Ele anda muito de bicicleta sem rodinha! Claro! Ele é muito craque! Claro! E ele vai andar agora pra gente ver! Não, Rony! Eu não vou andar agora! Porque eu não sei andar em uma bicicleta sem rodinha! Porque eu não posso gastar a minha roupinha nova! Ah, tá! Eu tenho uma festa para ir hoje com a Amandinha! Então eu não posso usar a minha roupa! Me festa hoje? Sim! Mas a festa é só amanhã, Lucas! Silêncios! E quem é a Amandinha? A Amandinha! Você não conhece a Amandinha? Não! Quem é a Amandinha? Fica quieto! Ela não existe! Eu tô tentando fazer ciúmes! Ah, entendi! Então hoje, mais tarde, você vai usar a sua blusa nova pra ir na festa com a sua amiga imaginária, a Amandinha! Sim! Aquela que não existe! Entendi! Rony! Me segura aqui! Jesse! Eu preciso ajudar o meu amigo a andar de bicicleta sem rodinha! Rony! Volta aqui! Lucas! Mas por que você não tá pedalando? É mais rápido! É que eu uso a minha bicicleta pra malhar também! Olha aqui! É por isso que eu sou fortão assim! Tchau, Jesse! É melhor ir andando! Nossa! Eles são muito atrapalhados! Não adianta! Eu nunca vou andar de bicicleta sem rodinha! Eu acho que eu tenho que comprar uma bicicleta menor pra bebejinho! Lucas, eu ouvi direito! Você nunca vai aprender a andar de bicicleta! Nunca! E você é um péssimo professor! Não me ensinou nada! Lucas, nunca diga nunca! Acredite sempre nos seus sonhos! É só você insistir, tentar de novo e é claro que você vai aprender, Lucas! Eu nunca vou aprender! De novo! Nunca diga... Nunca? Isso! Nunca diga nunca! Quer dizer então que se eu ficar tentando e tentando e tentando e acreditando no meu sonho, eu vou conseguir andar de bicicleta sem rodinha? Lucas, se você acreditar em você e nos seus sonhos, você pode ser o que você quiser! Eu vou poder ser um astronauta? É claro! Eu vou poder ser a Lua? É claro! A Lua? Sim, eu sempre quis ser a Lua! Toda branquinha, cheia de furinho, igual um queijo! Lucas, você sempre vai conseguir alcançar os seus objetivos! Aonde você quer chegar! O que você quer fazer agora? Comer! Lucas! E andar de bicicleta sem rodinha? Então faz o seguinte, você aprende a andar de bicicleta e eu vou comprar um lanche pra você! Não, você tem que me ensinar a andar de bicicleta! Fica aqui, porque eu vou acreditar nos meus sonhos! Muito bom! Vamos lá, eu vou empurrar bem devagarinho! Cabeça pra frente! Isso! Sempre pedalando! Foco! Um, dois, três! E equilíbrio, lá vou eu! Bem devagarinho! Ele conseguiu! Valeu, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Rony, eu consegui! Que legal! Equilíbrio, equilíbrio! Agora ele vai cair! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Lucas! Você tá muito bem! Eu consegui! Eu aprendi a andar sem rodinha! O quê? Quem botou esse cone aqui? Quem botou esse cone aqui? Eu aprendi a andar de bicicleta! E aí quando eu dei uma volta Apareceu um cone Olha ali Um cone? Quem botou esse cone aqui? Eu não sei Lucas Olha só isso O que foi? Que bicicleta linda É claro que ela é linda A bicicleta é minha Olha só que belezura Eu não estou falando Deste camelo Eu estou falando Daquela bicicleta linda A minha bicicleta não é camelo É uma bicicleta linda Lucas Olha isso aqui Que bicicleta incrível E tem até luz Tem uma buzina do Mickey Faz de novo Que linda Tem cestinha Tem uma cestinha aqui Que linda E luzinha Sabe de quem eu acho que é essa bicicleta? De quem? Da Jesse É verdade É melhor a gente correr pra devolver pra ela Não é? Sim, sim Leva ela É melhor ir andando Porque agora eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha Vamos procurar Vamos procurar a Jesse Vamos Uou Vamos lá Eles roubaram a minha bicicleta Voltem aqui Sempre que a gente cair A gente precisa acreditar nos nossos sonhos Vamos levantar e tentar de novo Uou Princesa Jesse Princesa Jesse Princesa? Princesa? Não Jesse Jesse Tá aqui a sua bicicleta Que eu encontrei Você deixou jogada lá do outro lado do parquinho Lucas, ela é muito linda Mas não é minha Uau Então de quem é? É minha E me devolve a minha bicicleta Agora Não é sua bicicleta coisa nenhuma Princesa Malva Essa bicicleta é da Jesse É sim É nada É minha Não é É minha Não é É minha Essa bicicleta não é sua Ah, seu moleque Toma um banho de slime O quê? Não Princesa Malva O que você fez? Princesa Malva Peraí De quem é esse cone? O cone que você caiu Tá muito parecido com o cone que botaram na frente da minha bicicleta Princesa Malva Foi você Ih, eu acho que o tubarão papão tá me chamando Eu tô indo Princesa Malva Calma, Lucas, calma Pelo menos você acreditou nos seus sonhos e aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha É verdade Jesse, agora eu sei andar de bicicleta sem rodinha Mostra pra ela Eu vou te mostrar, olha só Uou Um, dois, três e... Eu quase aprendi É muito divertido andar de bicicleta Tchau, pessoal Tchau, Lucas E ele aprendeu mesmo E eu acho que eu tô precisando de um banho Tchau, Lucas E aí